desse lance da Virgínia, mas esse do Mário e do Prechecão, o que foi que bombou? Você tava indo pra academia? Eu tava indo pra academia, tava de absorvente noturno, véi. E aí, tipo, muito básico o vídeo, tanto é que as pessoas acham que é alguma coisa mais maliciosa, mas não tem nada a ver. E aí eu falava, gente, e eu tampava o vídeo inteiro, e eu era bem seca, assim, na época, só os canelites, assim, e aí eu tirei, assim, e parecia que eu tinha um saco mesmo. E aí ficou muito grande, viralizou. Tanto é que esse nem é o meu vídeo mais viralizado, é que na época foi o que bombou, assim, mas acho que ele tem um milhão de curtidas, é bastante coisa, mas hoje em dia eu tenho vídeos que tem mais likes. Mas, na época, viralizou bastante. Eu vi que, eu li, não sei se é verdade, mas que isso aí, até o fato de, na época, ficou esse bordão de Mário e do Prechecão, até impediu algumas publicidades, né, de você deixar. Impediram, foi. E aí eu tive que mudar meu nome, porque meu user, porque eu falei assim, véi, as pessoas me conhecem como Mário e do Prechecão, então as pessoas têm que me pesquisar como Mário e do Prechecão, né? Aí eu coloquei meu user como Mário e do Prechecão. Só que isso me atrapalhou um pouco, aí eu fui e troquei pra Mário e Menezes, mas isso antes da festa da Virgínia, foi, tipo, tudo muito rápido. E isso aí não te, não deixou você bolado? Você levou na boa e falou, quer isso, vamos me aproveitar disso mesmo. Não, porque na época tava muito alto esse hype, assim, então, ao mesmo tempo que não tinha, tinha publicidade pra fazer. E sua mãe e seu pai não ficaram meio assim, pô, Mário e do Prechecão, filho? Que, gente, no começo, todo mundo queria me deserdar da minha família, não tem nem o que herdar, mas eles queriam me deserdar. Minha mãe falou, não, é palhaçada, e eu tenho vídeo disso até hoje. Minha mãe chegando em casa e falou assim, comentaram na minha foto que eu sou a mãe da Mário e do Prechecão. E a minha mãe é dentista, né? Aí, outra hora ela chegava, paciente meu, falando que eu sou mãe da Mário e do Prechecão, Mariana. Que nome é esse? E eu tenho, a minha madrinha é muito, tipo, conservadora, assim, sabe? Essas mulheres conservadoras. Ela falou, pelo amor de Deus, tira esse nome, Mariana Prechecão, que coisa horrível. E eu, com 15 anos, e aí, tipo, assim, gente, não dá. E aí, todo mundo falando na minha orelha, e eu, assim, nem aí, tô nem aí pra ninguém. Porque eu só tava pensando que as pessoas iam trocar como Mariana Prechecão. Eu acho que é porque você entra numa bolha, assim, sua, sabe? Tipo, quando não tem uma coisa dando certo, você, tipo, ai, da gente, eu tô falando do mundo. E, da Bia, eu tenho uma história boa no começo, mas já vou falar disso daí. Eu tenho até medo do que vem por aí, gente. E eu pensei, e eu cogitei em apagar o vídeo do Prechecão, na época, porque viralizou ele do nada, mas, tipo, assim, eu acho que ele tava com 10 mil likes. Do nada, ele bombou. E aí, com 10 mil likes, minha mãe pediu pra ela, falou assim, nada a ver, é melhor você apagar. E eu falei, quê? Tem 10 mil likes, mãe, você tá doida? 10 mil likes não dá pra pagar nem ferrando. Já tô famosa. Porque, pra mim, né, filho, quando a gente tem pouco, assim, mil seguidores, pô, pra mim, era impossível ter um milhão de seguidores. Pra mim, era bizarro. Tipo, cara, quem tem um milhão de seguidores? É, então, pra mim também, eu acompanhava muita gente da internet, tipo, eu era muito fã, assim, tudo mais, da galera. Então, nunca passou pela minha cabeça que, tipo, eu ia trabalhar com isso, eu ia conseguir chegar lá, sabe? A gente já vai falar do Last Drip Pink, então, mas deixa eu fazer um comentário.